Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Maria Eliana, que vai receber o prêmio da geladeira do Sazon. Ela mandou uma foto super criativa e vai levar pra casa. E olha só o que a gente preparou pra fazer a entrega pra Maria Eliana. A gente tá aqui na Bola da Suframa e tá indo lá pra Colônia Oliveira Machado fazer a entrega, que é lá onde ela mora. E você que tá aí, vem junto, que vai ser uma alegria danada. Vem comigo! Chegamos! Chegamos à casa da Dona Maria e a Eliana. É aqui, é, Lucas? Será que ela tá aí? Será que ela preparou o almoço pra gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse aqui é o Bira, da distribuidora Lopes, né, Bira? Tudo bem, Bira? Tudo tranquilo. Conversou com ela? Já, já tá preparada aí, nervosa, mas tá preparada. Tá nervosa? O que é que ela tá fazendo pra gente? Não fala agora, não fala, é segredo. Vamos ver, vamos ver se ela tá aí. Dona Eliana! Tem alguém em casa? O que é que a senhora tá fazendo pro almoço hoje? Eu quero saber. Vem comigo, Sidomi, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, não, vamos aqui. O que é que a senhora tá fazendo pro almoço hoje? Frango guisado. Frango guisado? Sim. Já cortou as verduras? Já, tudinho, tá no ponto de cozinha. Já colocou o tempero sazão? Estou esperando pra gente colocar. Ela tava esperando pela gente pra colocar o tempero sazão. Dona Eliana, a senhora ganhou a geladeira, tá feliz? Tô muito feliz. E tem mais, viu, gente? Só pra avisar vocês aqui. Eu vou entrar agora pra terminar esse frango com a dona Eliana. Eu vou colocar o tempero frango sazão. E se a vizinha dela da direita e a vizinha dela da esquerda tiverem sazão em casa, elas também vão ganhar. Então, Sidomi, agora, telespectadores, vem comigo, vamos lá. Vamos fazer esse almoço, dona Maria. Vambora fazer esse almoço, que hoje é frango guisado. E eu quero saber cadê o meu tempero sazão? Porque eu é que vou colocar o tempero sazão frango. Cadê? Já tô vendo ali. Fica aqui, fica aqui que eu vou pegar. Deixa que eu pego. Tá aqui o tempero sazão frango verde pra frango. Lembra que eu falo todos os dias no programa? Segura aqui pra mim, por favor. A senhora vai me ajudar. Tem machixe, tem couve, tem cenoura. Gente, esse guisado vai ficar muito bom, hein? Eu vou comer esse guisado aqui hoje, hein? E claro, claro que tem que ter tempero sazão. E quem vai colocar isso? Quem vai fazer aqui? As honras do tempero sazão sou eu. Isso aqui é que é honra. Fala a verdade, não fica muito mais gostosa a comida com tempero sazão? Já colocou aqui? Precisa colocar mais um? Agora, peraí lá que eu vou mexer. Aí o pessoal em casa fica tirando onda comigo. Não vai nem saber mexer. Sei mexer, sim, que lá em casa o pessoal come com tempero sazão. Eu sempre digo pra vocês que o meu tempero predileto é o tempero nordeste. E com o tempero nordeste eu coloco em tudo quanto é lugar. Coloco até no arroz o tempero nordeste. Pode cobrir a panela. E aqui, o que que é aqui? Hum, olha esse arroz com cenoura, couve, show de bola. Bem temperado. Olha aqui, ó. E claro que tem esse tempero. Olha aqui esse azul arroz. Ela é aquele equipado. Ela não perde tempo, não. Ela tem todos os temperos. E tem o de limão. Onde é que você usa o tempero limão? Põe no frango também? Eu coloco no camarão. Adoro. Também coloco no frango que fica uma delícia. Agora, olha só. A gente vai lá pra fora. Sabe por quê? Porque a Maria Eliana, além de ganhar a geladeira, as vizinhas também vão ganhar prêmios se elas tiverem tempero sazão em casa. Então a geladeira da Eliana já tá lá fora. A gente vai pra lá receber e vai aproveitar pra ir à casa das vizinhas também. Enquanto isso, o frango vai cozinhando. Porque ainda vou experimentar esse frango. Eu não quero nem saber. Vai levar lá fora pra mim, viu? Avisa logo pra alguém pra levar lá fora pra mim. Vamos lá? Vamos lá? Vambora. Olha só o que a gente preparou pra senhora, dona Eliana! Mais, 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 mais! Ok! Ok! Isso tudo é pra senhora, sabia? Obrigada. Compra sazão sempre? Sempre. Além do prêmio da dona Eliana, tá vendo os kits ali, ó? A gente também vai fazer a entrega pra vizinha. Vamos lá na vizinha. Como é o nome da sua vizinha aqui do lado? Dona Joana. Será que a dona Joana tem sazão em casa? Deve ter. Marrapaz! Ela já tá com ele na mão. Me dê cá um abraço. Vamos ver quais são os sazões que a senhora tem aqui rapidamente. Sazão frango não pode faltar. Sazão arroz! E sazão carne, claro. Inclusive o pessoal lá da TV tava brincando comigo quando eu saí de lá, que eu vim de sazão carne hoje, né? É tipo assim, meio parecido. Vamos lá, segura aqui. E a dona Joana, que ganhou aqui um kit sazão. Sabe aquele kit completo? Esse kit tá show, viu, Bira? Show tudo que tem direito. Quem é a vizinha da esquerda? Dona Rainet? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver qual é o sazão que a senhora tem aqui. Sazão frango. Sazão limão, claro, pra aquele franguinho e pra aquele peixe. E sazão carne. Sabores do sazão tá aqui dentro dessa cesta. 11 sabores de sazão pra dona Rainet. Dona Rainet! Bira, como é que é fazer parte dessa ação e fazer parte da família Sazão lá na distribuidora Lopes? Bem, primeiro se tratando de um produto que é um produto de excelente qualidade, né? O tempero Sazão, marcando, colocando sua marca aí no mercado, divulgando, né? O Sazão é um produto pra todas as horas, pra todas as classes sociais. Quem quer uma comida prática e rápida, usa o Sazão. E quem gosta de fazer um tempero e continuar usando seus temperos tradicionais, Sazão vai sempre agregar um sabor diferenciado. Sazão é um tempero do amor, ele dá um toque final nos seus pratos. E, posso falar o próximo brinde? Claro, deve! Qual é o brinde do próximo mês? É uma máquina de lavar show de bola que a gente vai tá dando já pro próximo mês. Cara, como eu adoro máquina de lavar, cara! Olha, pode? Olha, sabe por que que pode? Porque as fotos tem que ser criativas, então vai da criatividade da quantidade de fotos que você mandar. Gente, olha só, tá muito bom, viu? Eu vou ficando por aqui, vou comer um pouquinho, mas você aí continua vendo o programa. E olha só, gente, você sabe, Sazão, né? Tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E essa comida tá boa demais! Uhul! Viu aí que festa com a equipe do programa Agora e Sazão? Pois é, a entrega do prêmio desse mês também vai ser na sua casa. Vai ser uma máquina de lavar. E tem mais, viu? Se a sua vizinha do lado esquerdo e a do lado direito tiverem produtos Sazão em casa, elas também vão ganhar um super brinde surpresa do Sazão. Fique ligado, Sazão tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E mês que vem tem mais festa. Pode ter certeza que é máquina de lavar, meu caro, no mês que vem. Você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. São 12 horas e 18 minutinhos. Não se esqueça do nosso WhatsApp também, 981-16-3529. 12h19, esse é o telefone pra gente aí, que tá trazendo pra você aí esse contato direto junto contigo. Então manda mensagem pra esse telefone que a gente tá aqui recebendo. Seu vídeo, sua foto, tudo isso, tá? Olha só, 12h19. Ontem, quem passou ali na frente do Ministério Público por volta de umas 8h40, 9h da noite, viu que tava uma agitação, né? Pois é, deu confusão ontem nas eleições dos novos conselheiros tutelares municipais. E aí a gente tá trazendo pra vocês informações do que foi que aconteceu. Porque no final das contas, sabe o que aconteceu? O pleito foi anulado. Coloca na tela pra mim. A eleição de conselheiros tutelares que atuarão em Manaus no período de 4 anos foi marcada por diversos problemas. Algumas escolas da Zona Norte não abriram. E o atraso para votação devido à desorganização no caderno fez muita gente desistir. Foi direcionado a lista do TRE, por centro social, para as escolas em torno do bairro. E tá tendo uma dificuldade de achar ou não quem tá vindo votar. Pela primeira vez a votação está sendo unificada em todo o país. Só aqui em Manaus são 166 candidatos para 45 vagas de conselheiro tutelar e outras 45 para suplente. A diferença de uma votação tradicional é que aqui está sendo manual e requer tempo e paciência. A maior dificuldade aqui é encontrar o nosso nome na registragem, né? Por isso que a demora está ocorrendo essa demora um pouco, né? Quem trabalhou como mesário também reclamou e disse que eles não tiveram treinamento. Não vem a mesma sessão, a zona, e não vem ordem alfabética. E se o nome do eleitor não tiver, ele não pode votar. Tami é uma das candidatas para as cinco vagas ofertadas para o conselho tutelar na Zona Oeste. Um trabalho de um conselho tutelar mais participativo nas comunidades aqui da Zona Oeste. Os candidatos passaram por um processo de avaliação que durou quatro meses. Houve análise curricular que exigia dois anos de trabalho com a criança e com o adolescente, seguido de prova escrita sobre os direitos da criança e do adolescente, exalados no ECA, né? E questões de português. Mas os problemas não ficaram apenas na capital. Em Iranduba, uma urna já estava com 145 votos antes mesmo da eleição começar. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial do município. Por esses problemas, as secretarias envolvidas na eleição comunicaram o cancelamento do pleito. Entre os motivos, está a falha de dados com o Tribunal Regional Eleitoral. Uma nova votação deve ser realizada em um prazo de 30 dias. Olha aí a confusão, né? Não dá pra querer forjar a eleição pra conselheiro tutelar, é demais. E o Danilo Alves, nosso repórter, foi hoje cedo ao Ministério Público pra saber como é que vai ficar as próximas eleições e quais são as providências que o Ministério Público vai tomar a partir de agora. Danilo, olá Danilo. É isso mesmo, Márcia. O Ministério Público Estadual acabou de conversar com a gente aqui na sede do órgão, falando sobre a anulação dos conselheiros tutelares da cidade que aconteceu ontem. Foram cerca de 116 denúncias até às 6 horas da tarde de ontem e entre elas compra de votos, transporte irregular de eleitores, mas principalmente a falta de organização do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente na lista dos eleitores pra votar. Nós não detectamos qualquer má fé nas falhas que ocorreram na eleição de ontem. Então nós nos reunimos, apontamos, entregamos a eles o relatório comum dos nove promotores que atuaram na fiscalização do pleito e pedimos a eles que dimensionassem um prazo pra que eles pudessem corrigir essas falhas de forma que o novo pleito ocorresse sem percalço. Muitos candidatos não estão satisfeitos com a decisão do Conselho. Cerca de 30 pessoas se concentraram aqui na frente do MPA em protesto. Até uma comissão foi montada pra se reunir com a Corregedoria do órgão pra denunciar a conduta indevida do Ministério durante o período eletivo, mas a promotoria desconhece esses atos. Os 166 candidatos devem esperar agora o CDMCA para se adequar ao termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público para se adequar. As urnas não terão os votos contabilizados e uma nova eleição está prevista para o dia 8 de novembro. Danilo Alves para o Agora. Obrigada, Danilo. Olha, minha gente, tudo bem que ela pode não ter identificado a promotora Vânia. Vem e fala que não identificou má fé. Claro que o pessoal que não recebeu treinamento, que estava com dificuldade para achar os nomes, para conduzir esse pleito, que era o pleito conduzido com o título de eleitor, que é registrado no Tribunal Regional Eleitoral, claro que não havia má fé. Agora, na tal da urna, que já tinha 160 votos, ali tem má fé até dizer chega. Então, realmente, o pleito tinha que ser anulado. Não dá para ficar um pleito onde a credibilidade e a certeza de que aqueles que ganharam o pleito de conselheiro tutelar era realmente quem a população havia escolhido. Então, não dá para a gente avaliar a situação como simplesmente, ah, estamos insatisfeitos com o resultado, não era para ter anulado a eleição. Não, não dá, gente. Era sim. Era para ter anulado sim. Depois dessa situação toda, uma urna foi encontrada com 160 votos. 145 candidatos, é isso, né, diretor? Para quantas vagas? Para 40 vagas, é isso? Eu acho que eram 160 para 45 vagas, não era? 160 candidatos para 45? 145 candidatos. Então, a gente tem que avaliar essa situação. Votos. Ok, o diretor está me corrigindo aqui que eram 145 votos que já estavam dentro da urna. 145. Eram 160 candidatos para vagas aí de conselheiro tutelar. Então, gente, olha, infelizmente houve fraude. Houve fraude. Se tinha voto dentro da urna, sem que ninguém tivesse votado antes, houve fraude. O Ministério Público agiu corretamente. Claro que esse é um pleito que tem que ser levado dentro da lisura, dentro da certeza, da credibilidade. Gente, essas pessoas vão lidar com crianças. Com crianças em situação de risco familiar. E é claro que a família, a sociedade precisa ter a certeza de que esses conselheiros, eles serão eleitos e agirão dentro das corretas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não dá para ter essa incerteza da sociedade. Claro que se essas pessoas aí são eleitas, a gente precisa ter a certeza de que elas foram legitimamente eleitas. Olha o cuidado com a palavra. Legitimamente eleitas. 160, 145 votos dentro de uma urna, isso não é legítimo. É ilegal. Então, que certeza que a gente vai ter que essa pessoa vai trabalhar dentro do que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente? Dentro do que determina a lei? Vejam só. Olha o perigo dessa situação. Então, o Ministério Público tinha que fazer. Então, acabou com essa situação e vamos embora esperar agora para que as novas eleições aconteçam. 12 horas e 25 minutos, vamos mudar de assunto, porque começam hoje as atividades da Semana Nacional de Redução de Desastres, com o tema Educar para Prevenir, com o objetivo é instruir as crianças aí sobre os temas que estão diretamente ligados ao dia a dia da população daqui do Amazonas. Principalmente temas como enchentes, queimadas e tudo isso. No mesmo dia, inaugura lá no Cacau Pereira, no Distrito de Iranduba, a primeira unidade de proteção civil e meio ambiente. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha, na tela. Oi, Fred. Olá para você que acompanha o programa agora. Como parte da Semana Nacional de Redução de Desastres, a Defesa Civil realizou uma ação nesta escola, aqui na Estelita Tapajós, no Educandos, na Zona Sul da capital, para dar palestra aos alunos, mostrar como eles devem evitar situações de risco. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o Coronel Fernando Pires, secretário executivo da Defesa Civil. Secretário, por meio de palestras, orientando essas crianças, vocês acreditam que dessa forma elas podem ficar mais prevenidas em relação a essas situações de riscos, tanto de queimadas quanto de enchentes? Na realidade, nós temos certeza que esse objetivo vai ser atingido, porque as crianças são uma das maiores vítimas das enchentes dentro do nosso município, dentro do nosso estado. E essa palestra vem ao encontro de preparar as crianças para serem os multiplicadores da ideia de prevenção do que elas devem e não devem fazer quando ocorrência de enchentes. E de certeza elas serão os multiplicadores da ideia de prevenção a passar para a sua família e para toda a comunidade a qual elas pertencem. Esse ano nós batemos o recorde, o governo do estado bateu o recorde em assistência às comunidades afetadas pela enchente. Esse ano o governo do estado captou, repassou mais de 7 milhões e meio de reais aos municípios afetados pela enchente. Foram distribuídos mais de 1.400 toneladas de alimentos não perecíveis, fora kits de medicamento, kits de dormitório e kits de limpeza. Batemos o recorde esse ano e esperamos para o ano que vem nós trabalharmos com antecipação à enchente, trabalharmos toda a comunidade para que essas comunidades que, obviamente, é um desastre natural e serão afetadas, não sejam tão afetadas a ponto de sair da sua normalidade social. Ok, muito obrigado pelas suas informações. As palestras serão realizadas em escolas aqui da capital e também da região metropolitana. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred. Isso é extremamente importante, minha gente. É importante porque é a criança que vai ser o adulto de amanhã. Então, se essa criança estiver treinada para preservar o meio ambiente, para não jogar garrafa pet, para naquela época de chefe ficar aquele monte de garrafa pet jogada nos nossos igarapés, principalmente para não jogar cigarro ou para não tocar fogo no lixo que você juntou da casa e, assim, causar um grande incêndio, é importante que as crianças tenham essa educação, essa educação preventiva. Ótima iniciativa, é assim mesmo que tem que ser, tem que educar as crianças de hoje para que adultos, formadores de opinião e corretos venham fazer parte da sociedade no futuro. 12h28, com essas imagens maravilhosas de educação, a gente vai para um rápido intervalo. Sai daí não, daqui a pouco a gente está de volta. Tchau. Tchau.